Tchau! Achei! Ela já achou quente, claro Vamos lá, vamos programar o que a gente vai fazer Vamos lá, vamos para a programação do dia É fácil de levar, entendeu? Vamos levar um? Vamos Loja de perfume, velas, sabonete Delícia Olha só Anda gentil? Sim Trabalhando? Domingão? Bora comer um Edis Sério? Bora comer um Edis Sim Vamos Tchau Partiu Noite em Nova York Tchau 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 um O pra homenagear a Fiby corretamente. Aliás, depois aqui a gente vai para o Friends Experience. Quer dizer, primeiro para o Basqueda e depois para o Friends Experience. Vamos ver o que que tem aqui. Hummm. Ela é burro, galera. Olha que lindo. A programação de hoje é o jazinho. Vamos lá aqui. Obrigada. Como é que estava esse pão molinho? Facinho de comer. Tá difícil? Com britadeira. Já estava uma delícia. Uma delícia mesmo. Muito! Deu de noite por hoje. Gastei uma roupa tola. E maquiagem? Maquiagem? Na boa. Oi, merci. Nosso hotel. Saúde, seus piões da Prici. Tá rolando barrac. Não vou parar de gravar pra vocês ouvirem. Tá pedindo desculpa. O cara tá pedindo desculpa. Marraca em inglês aí. Pelo que a gente entendeu, o cara tá bêbado. E a mulher tá certa. E ou tiraram ele ou não deixaram ele limpar. Llegou a merda e ele falou pra ele, eu acho. Tá carregado aí, Fernanda. Gentil. Tá na atividade. Tá na atividade. Só vai ter você nesses vídeos. Cê. 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 O cara é essa, gente, da Asselzalviva. Muita saudade. Muita saudade.